Como sabem, foi anunciado o ano passado, exatamente há um ano, iniciámos um estudo com o Ernest & Young para tentar medir quais é o impacto da não decisão de um aeroporto e, portanto, esse estudo foi apresentado em julho e, desde logo, pensámos nesta ideia, no princípio do ano, de colocar este contador, que está hoje aqui a ser inaugurado, que já estava no nosso site, para as pessoas em geral e o poder político em particular ter a noção do que é que é o custo de não decidir a tomada de decisão sobre um aeroporto. Como vêem, está permanentemente a ser atualizado, desde julho até agora já vai em 650 milhões de euros que o país perdeu por não decidir esse aeroporto, porque este local, por duas razões, a primeira, estamos coladas ao aeroporto, estamos num parque, aliás, do aeroporto, a segunda, eu penso que a segunda circular deve ser, talvez, a via com o maior trânsito ou com o maior tráfego que há em Lisboa, tanto a entrar como a sair. E, portanto, como vêem, tem duas fases, tanto se vê a entrada de Lisboa como a saída, e foram essas, digamos assim, as razões pelas quais decidimos pôr aqui o nosso contador, para que ele seja notícia, para que todos os dias tenham a noção do que é esta não decisão. Há muito tempo que nós recusamos voos por falta de slots. Ora, envolvindo todos os stakeholders, aliás, parte da nossa direção está aqui comigo, o que acontece é que nós sabemos exatamente o que é que é o custo médio de um motorista, quando há uma nova carreira, qual é que é o número médio de pessoas que vêm no avião, e envolvemos todos os nossos stakeholders, sejam agências de viagens, seja a animação, a hotelaria, a restauração, aviação, aeroportos, todos estiveram envolvidos nisto, para construir um número, qual era o tipo, quantos aviões é que nós estávamos, ou quantas frequências é que estávamos a perder, qual é que é o tráfego médio, qual é o gasto médio de turista, e foi esse o número que foi apurado. Eu relembro que isto é importante, que a decisão mais rápida, e nós não tivemos na altura a falar, a decisão mais rápida, porque isto não é dizer assim, hoje está decidido e amanhã ao aeroporto, não, a decisão mais rápida leva-nos para o país perder 7 mil milhões de receitas e 20 mil postos de trabalho, e sobretudo também 2 mil milhões em receitas fiscais. Esta é a melhor hipótese da decisão ser mais rápida.